Como o atendimento do corretor pode impactar na fidelização do cliente, Léo? Gustavo, acho que sem dúvida, o atendimento do corretor, lógico, a nossa responsabilidade, a nossa atuação como seguradora na prestação dos serviços esperados, o que tem acordado, isso impacta, sim, 100% na fidelização do cliente. Nós aqui fizemos várias lives com um grande especialista falando de ética nas vendas, integridade nas vendas, mas sempre trazendo muito a tinta para essa questão das vendas consultivas. E eu acredito que esse caminho de cada vez mais transparência junto ao cliente e essa proximidade, eu acho que proximidade, mesmo que distante, fazem toda a diferença para promover um relacionamento de longo prazo. Quantos corretores que estão aqui nos assistindo têm clientes longevos, né, clientes de longa data em suas carteiras, né? E conquistar e fidelizar o segurado não é apenas fazer com que o consumidor, né, encontre o melhor seguro para atender a sua condição, mas também que esse cliente tenha segurança de experimentar cada vez mais essa consultoria personalizada, né? Eu acho que a diretriz é sempre estimular, né, o corretor a colocar o cliente no centro da atividade da venda. Porque, afinal, eu acho que o melhor seguro é aquele que atende e acompanha, né, eu já falei isso aqui hoje, as fases e o momento de vida do segurado. Eu sei que não é simples, mas promover uma evolução contínua nessa relação é fundamental, né, a partir da possibilidade que você tem de medir a cada contato, na renovação, nos serviços prestados. E assim, eu acho que, sistematicamente, os corretores podem evoluir em suas abordagens e práticas e, assim, construindo a melhor história com cada cliente, né? Tchau, tchau, tchau.